Bom, cara, olha só que interessante essa animação 3D de perspectiva que tá passando na sua tela. Cara, eu vou te mostrar como que você vai fazer isso passo a passo usando o Vegas Pro 19. Fica comigo até o final desse vídeo, que esse vídeo vai estar muito completo, um dos melhores vídeos que eu já fiz no canal, hein? Cara, eu tenho meu treinamento completo de Vegas Pro, tá? Pra você que é totalmente iniciante, pra você que não tem tempo pra editar, enfim, você acha que não tem tempo, na verdade. Ou pra você que é totalmente avançado, enfim. Cara, meu treinamento hoje, tá? No dia que eu estou gravando esse vídeo, tá com mais de 200 aulas. Tá muito completo, pra você literalmente sair do zero e se tornar literalmente profissional em edição de vídeo. Fazer aquela edição aqui nesse youtuber favorito, enfim, olha só que interessante. Então, cara, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição pra você conhecer meu treinamento completo. Que lá tem um vídeo que eu explico passo a passo como que ele funciona, tá? Então, cara, vamos lá. Eu sou na versão 19, como eu disse. Eu já vou sem enrolação aqui nenhuma, já vou importar um vídeo de ilustração, tá? Pra gente mostrar como que a gente fez o efeito. Bom, eu importei aqui um vídeo e também vou importar uma imagem. Cara, eu vou pegar essa imagem do Photoshop e essa imagem do After aqui. Já vai ser mais que o suficiente. Eu vou abrir. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou importar aqui o meu vídeo, tá? Do meu treinamento completo mesmo. Vou dar um aqui não, porque eu não quero alterar a taxa de quadros, tá? 60 FPS. E, cara, pra gente poder fazer esse efeito, tem duas maneiras. Uma maneira é com o plugin, que é muito mais fácil. Que você até consegue salvar presets pra você poder estar usando em outras imagens ou vídeos. Ou pelo Atrack, tá? O modo 3D da Atrack, que eu não recomendo nem um pouco. Porém, você não precisa ter nenhum plugin específico pra poder fazer. Então, cara, o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar 5 segundos, beleza? 5 segundos de vídeo. Vai ser mais que o suficiente pra mostrar o efeito, enfim. Só de ilustração, tá? Vou baixar um pouco da opacidade também, ó. Agora, o que eu vou fazer, cara? Eu vou importar a imagem do After aqui por cima, tá? Você também faz o mesmo. Então, cara, vamos lá. A maneira sem plugin, sem nada. Que é a maneira mais complicada pra você que não tem efeitos, enfim. Você vai vir aqui no Event PanCrop, tá? É muito importante você vir aqui no PanCrop. Você deixa no primeiro Keyframe, tá? Você coloca aqui Match Out Aspect e você altera o tamanho aqui ou você escolhe o tamanho que você quer a imagem. Eu quero mais ou menos desse tamanho aqui. Show? Pra mim tá interessante. Depois de ter feito isso no PanCrop, você pode fechar. Agora, você vai ter que vir aqui na sua Track. Você clica nos três pontinhos e você vai vir aqui em Composition Mod. E aqui você vai ter que habilitar a forma 3D Source Alpa pra gente poder estar distorcendo a nossa imagem em qualquer tipo de perspectiva. Tanto pra frente, pra trás, pro lado ou outro, enfim. Então, você ativa ela aqui e pronto. Já está em 3D a nossa camada. Agora, você volta aqui nos três pontinhos e você vai vir aqui no Track Motion. Bom, aqui no Track Motion, você pode ver que mostrou aqui algumas coisas que não tinham antes. Por exemplo, o topo, o left, o front e a perspectiva. Lembra que lá no Track Motion você conseguia só movimentar aqui e diminuir o tamanho? Agora você já não pode fazer isso e ir muito mais além. Bom, aqui no topo, eu já disse pra vocês aqui no canal, é basicamente o topo aqui da sua composição. Aqui é como se fosse em cima, né? Daqui da nossa imagem aqui em cima, na visão de cima. A visão de lado, a visão de frente e a visão em geral. Então, se a gente mexer aqui no topo, se você for ver aqui, ó. Se você pegar aqui mais ou menos nesse círculo e rotacionar, você pode ver que você consegue fazer essa perspectiva aqui, ó. Dessa rotação, tá vendo? Vou clicar com o botão direito em Restore Box pra voltar ao padrão. Aqui na lateral é a mesma coisa, tá vendo? Você pode tanto rotacionar pra esse lado normalmente, tá? Botão Restore. Ou você pode dar um zoom aqui, ó, e pegar o eixo Y aqui, ó. É um pouco complicado de mostrar pra vocês aqui, ó. Mas tem o eixo Z, que é esse círculo aqui, ó. E tem o eixo aqui do meio, ó. Se você pegar o eixo do meio e rotacionar, ó, você consegue rotacionar desta maneira, tá vendo, ó, de lateral. Mas você já viu que é bem complicado, né? É um pouco aqui complicado e tudo mais. Vou dar um Restore Box novamente. E aqui, Front, é uma visão de cima, que é até mais fácil. Você consegue rotacionar por aqui, ó, tá vendo? Rotacionar assim. E como que a gente faz? A gente pode ativar aqui o Sync Cursor, deixar no primeiro keyframe, certo? Eu vou pegar essa bolinha aqui, que é esse keyframe, e vou jogar até 5 segundos aqui, ó, mais ou menos, ó. 5 segundos, né, ó. Perfeitamente aqui, ó. Ou seja, eu quero que nos 5 segundos ele fique normal, nessa posição aqui. Show de bola. Aí a gente volta pro primeiro keyframe aqui, ó. Na verdade, no começo da nossa agulha. E aí a gente pode fazer uma animação específica que a gente quer que faça. Por exemplo, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó, na perspectiva. Vou habilitar aqui a ferramenta aqui, ó, pra aumentar e diminuir para o centro. E vou dar uma diminuída de leves, tá? Porque eu quero que ele dê um pouquinho de zoom. Então eu diminuí um pouco. Show de bola. Agora eu quero que ele dê uma leve envergada assim. E aqui no eixo Y, aqui por meio, ó. Aqui no eixo Z, ó. Aqui no eixo Y, tá? A gente pega aqui, ó. É um pouco complicado. Eu quero que ele fique um pouquinho envergado assim também, ó. Ou seja, aí eu posso selecionar esses keyframes, tá? Colocar eles em fast pra ter uma animação mais suave. E quando a gente dá um play, a gente fez isso aqui, tá vendo? Essa é a animação de perspectiva. Ele começa torto e vai vir na normal. Mas aqui, cara, você pode até ver ali no preview que já deu uma engasgada ali. Agora foi liso, mas já deu uma engasgada. Porque pesa bastante isso aqui, esse negócio de 3D aqui de perspectiva. Mas a gente fez na animação 3D, tá vendo? Uma coisa que você pode estar enfeitando também, você vem aqui no track motion. Você pode fechar isso aqui, ó. E você pode colocar literalmente alguma sombra. Então na aba de video effects aqui, você pode pesquisar drop shadow. Caso você tenha um plugin do S-Shake ou do BCC, tanto faz. Pegar aqui do BCC, aqui do drop shadow. Ele tá importando pra cá, ó. Ele dá meio que uma sombra ali, tá vendo? Vou apertar um pouco mais pra cá, ó. Dá meio que uma sombrinha ali que já fica mais interessante. Já dá um aspecto de perspectiva melhor, tá vendo? Então, cara, você pode fazer várias animações aqui, tá? Pela sua track. Pode fazer qualquer tipo de animação. Só que você viu a demora? Imagina você ter que fazer isso toda hora, em todo evento. Você vai demorar 5 minutos pra fazer um efeito simples desse aqui. Que não vai ser tão legal pro seu vídeo. Então, cara, eu vou te mostrar qual é a maneira com efeitos. Que é a que eu mais uso que você pode salvar em presets. Ok? Que é a maneira mais fácil, inclusive. Então, eu vou deletar aqui, literalmente, aqui na Videotrack, tá? Aqui no Track Emotion. Vou vir aqui, ó. No 3D Source Alpha. E vou colocar do jeito que tava antes, ó. Source Alpha, que é o padrão. Ativa a caixinha aqui no Perguntar novamente. E dou um Yes. Tá normal. Só tá com zoom ali agora, né? Aí a gente clica nesse keyframe e deleta ele, ó. Volta pro primeiro e dá um Restore. Agora, pra gente poder fazer a animação com o plugin, você precisa ter um plugin no seu PC, que é o Safari. Muitas pessoas têm, muitas pessoas não têm. Mas aí você pode pesquisar aí na internet, como você pode ter também. Então, você vai pesquisar aqui na aba de Video Effects. O plugin Perspectiva, tá? Perspectiva. Você vai pesquisar dessa mesma maneira. E vai ter esse plugin aqui, ó. S traço, né? Underline. Harp Perspective. Ele é o melhor efeito que tem pra fazer 3D de Perspective. Você pega o default, você vai jogar pro seu evento que você quer fazer o efeito. E quando você jogar, ele vai dar esse efeito maluco aqui de várias duplicações. Aqui vai ter muitas configurações específicas. Já que o nosso negócio é uma animação de 3D da maneira que eu te mostrei, Então, você vai descer aqui pra baixo e você vai desabilitar o Ripe X e o Ripe Y, tá? Você desabilita isso aqui para Noni. Ou seja, ele vai deletar, tá vendo? Ele vai deixar apenas um, que é o padrão do nosso. Mas se você quiser usar o Reflex, ó. Ele dá um Reflex, tá vendo? Também é legal, mas não é interessante. Vamos colocar o Noni pra deixar apenas o nosso imagem única. Após você ter feito isso, cara, aqui é muito mais simples. Aqui no Z Distance, você consegue animar o Zoom e o de Zoom, tá vendo? Então, aqui, cara, o que eu vou fazer? Eu vou deixar mais ou menos assim, ó, tá? Eu quero que ele termina dessa maneira. Aqui na Latitude, ó, eu posso literalmente alterar a posição desta maneira. Eu vou deixar aqui, ó, em 0, tá? Vou apagar, vou colocar em 0. E aqui no Zwift, aqui, ó, o Swing, é basicamente a rotação, tá vendo? Você pode fazer animações de rotação, que também é bem interessante. Vou deixar em 0 também. Aí, o que eu vou fazer, cara? Eu gosto de mexer na Latitude, tá? Que é esse 3D aqui que a gente acabou de mostrar. Vou deixar aqui em 0 novamente. O Swing e a Z Distância. É a mesma coisa que a gente vai usar. Então, a gente vai ativar aqui as animações desses efeitos. A primeira aqui no Latitude, no Zwing e na Z Distância. Mas você pode fazer com qualquer outras também. Latitude, Zwing e a Distância. Aí, o que a gente vai fazer? A gente marca um keyframe, tá? Que, na verdade, já tá um keyframe. E, novamente, eu vou pegar esse pontinho, ó. Pontinho aqui, ó, do nosso plugin. E vou jogar até o final, que é 5 segundos. Porque eu quero que ele fique desta maneira quando chegar no final. Agora, o que eu vou fazer, cara? Eu vou descer aqui embaixo, ó. E na Latitude, eu vou deixar mais ou menos aqui no primeiro keyframe, ó. Eu vou deixar mais ou menos assim, ó. Em 20, tá? Pra arredondar. Pra ficar 20. Aqui no Zwick, aqui, ó. No Zwilly, eu vou deixar mais ou menos assim, ó. Também, ó. Um pouquinho mais torto, assim, ó. Acho que fica legal. Vamos arredondar pra menos 20. E aqui também eu vou descer pra baixo. E na Distância, eu vou deixar ele bem pequenininho assim, ó. Porque eu quero que ele vá subindo com 3D, sacou? E também é só isso que eu vou fazer de parâmetro. Aí, pode ver que ele criou mais uns keyframes. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na Latitude, ó. Vou pegar esse keyframe aqui, ó. Vou pegar todos os keyframes primeiro, só pra gente poder selecionar eles também, tá? Então, aqui na Latitude, eu seleciono primeiro. Vou colocar eles em Fast, tá? Agora, dou um clique aqui pra fora. No Wingate, também, eu vou colocar em Fast. Depois disso, eu pego novamente o keyframe, ó. E jogo eles até o final aqui, ó. Agora, eu posso fechar. E olha a animação que a gente fez, ó. Tá vendo? É basicamente a mesma animação, ó. De 3D que a gente aprendeu. Ele começa naquela perspectiva lá, ó. Do jeito que a gente colocou. A gente pode envergar mais ou menos, enfim. E ele vai subindo até ficar normal. A única diferença é que é um efeito que fica mais leve. E você pode salvar o preset. Aqui na aba de efeitos aqui, por exemplo, ó. No primeiro keyframe, novamente. Eu posso deixar um pouquinho mais torto, assim, pra ficar mais legal. Um pouquinho mais torto. E aqui no Swigit, também, ó. Aí, eu posso fechar. E eu posso pegar aqui, por exemplo, os efeitos que eu curto bastante. Que é basicamente o BCC Light to Sweep. Pode pesquisar na internet também. É do BCC, ele é bem legal. Vou pegar o Default aqui, por exemplo, ó. Ele vai dar aquele brilho, tá vendo? Eu pego esse brilho aqui e posiciono mais ou menos nessa lateral. Eu venho aqui embaixo, ó, no Light Session. Aqui no Center. Eu habilito o Animate. Jogo até o final. Vem aqui, ó, no Light Center, ó. E pego isso aqui agora, esse pontinho aqui, ó. E jogo até na outra lateral lá, ó. Aí, se eu dar um Play, ó. Ele passa fazendo esse brilho, tá vendo? Aí que vem a tática. Você pode salvar um preset disso, pra você não precisar fazer isso toda hora. Você clica aqui como se fosse adicionar mais um efeito. Você clica aqui em Plugin Channel. Você vem aqui em Save As. E você coloca um preset, por exemplo, 3D Vídeo. Sei lá, cara. Qualquer nome aí, enfim. Você dá um OK. Ele vai dar umas piscadas aqui. Você dá mais um OK. Pode ver que ele deu umas piscadas. Já salvou o preset. Agora, por exemplo, vamos supor que eu quero usar essa animação aqui na minha imagem do Photoshop que a gente ilustrou. Vou até deletar ela aqui pra vocês verem que eu não fiz nada de errado, tá? Vou pegar aqui novamente a imagem do Photoshop agora. Eu venho aqui no PanCrop. Primeiro Keyframe. Match Out Aspect. Posiciono do tamanho que eu quero, mais ou menos desse tamanho. Eu agora aperto Ctrl Alt mais 1. Ele vai abrir aqui, basicamente, o Plugin Manager. Aí você vem lá na aba do Filter Packs. E a gente só procura o nosso efeito aqui, que foi basicamente o 3D que a gente salvou aqui, ó. 3D Vídeo, tá vendo? A gente pega ele e importa pro nosso vídeo aqui com o Shift pressionado pra não abrir a janela de configurações. Soltamos. E pode ver que quando a gente dá um Play, ó. O nosso efeito é a mesma coisa replicada. Tá vendo? Dá pra fazer muito mais coisa. No meu treinamento completo eu ensino coisas mais avançadas que dá pra você estar complementando com esses efeitos. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição pra você conferir, que tá bem top lá também. É nóis, tamo junto.